Olá queridos líderes do Ministério de Casais, hoje eu vou compartilhar com vocês dois modelos de lembrancinhas para que você possa estar usando no seu próximo encontro de casais. Por serem duas lembrancinhas mais simples, você pode estar usando no começo da reunião para entregar à medida que os casais vão entrando ou colocar nas mesas onde os casais iriam ocupar, mas apesar de serem simples, são bem fáceis de fazer e muito bonitas. Eu espero muito que você goste, vamos conferir! Para essa primeira lembrancinha, nós vamos precisar de um estilete ou tesoura, se você preferir cortar só com a tesoura. Eu acho mais fácil a gente cortar com estilete, fica um corte mais preciso. Nós vamos usar um bombom, esse especificamente, porque você vai ver que na impressão, o nome do bombom que a gente usou é o Kit Kat. Se você escolher outro tipo de bombom, aí você vai ter que mudar a caixinha que nós vamos imprimir. A tesoura, porque mesmo com estilete tem algumas partes que eu vou cortar com a tesoura. Um perfurador, uma fita de cetim, nesse caso eu escolhi a vermelha porque eu imprimi em papel branco. Se você usar o papel vermelho, você troca por uma fita de cetim branca. E a régua que vai ser o nosso guia na hora do corte. Então, vamos começar! Para cortar a nossa caixa, nós vamos usar uma base para proteger. Eu vou usar uma revista antiga, um catálogo antigo, porque como eu vou usar o estilete para cortar, se você não proteger, você vai machucar, fazer marca na sua mesa onde você estiver cortando. Então, é só uma questão para proteger onde você vai cortar. Você vai vir e vai cortar. A primeira parte, você vai pegar um molde, imprimir o molde e cortar. Então, vamos lá! Bom, é assim que sua caixinha vai ficar depois que você fizer os cortes. A gente dá uns cortezinhos na parte de cima, corta o espaçozinho e agora nós vamos dobrar a nossa caixinha e colar. Agora, você vai observar que nessas duas partes onde não tem os corações impressos, nós vamos dar uma dobra formando um triângulo, que é para poder ajudar na hora de fechar a nossa caixinha. Dobra esse lado e dobra esse lado. Pronto! A nossa caixinha está pronta. Agora, nós vamos passar cola nessa parte aqui. É a única parte que vai ser colada da nossa caixinha. Nós vamos passar cola e esperar secar. E aqui em cima, naquela parte que a gente dobrou, o triângulo, ele vai ficar para dentro. E agora, nós vamos fazer a última parte, que são os furinhos onde vamos passar a fita. Então, você junta bem, vem com um furadão de papel, corta, de preferência você coloca ele nessa posição que é para evitar você dar um furinho e perder sua caixinha. Então, você encosta bem ele nessa base da tampa e fura. Se você preferir, você pode dar esse lacinho mais perto, fica a seu critério. Aí agora, nós vamos colocar o nosso bombom dentro da caixinha e vamos passar a fita de setinha. Assim, vai ficar a sua primeira lembrancinha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí